Por causa do novo jogo da franquia Zelda, Tears of the Kingdom, eu tirei algumas fotos com essas revistas que deram destaque a esse jogo aqui no Japão, mostrando os brindes que vieram. Por isso, se você não me segue lá no Twitter e no Instagram, me segue lá, arroba Vitorisui, tanto no Instagram quanto no Twitter. E muita gente ficou surpresa e curiosa por ainda ter revistas de videogame aqui no Japão. Então decidi fazer um post pra tentar solucionar algumas dúvidas e responder em vídeo. Explicado, vamos começar logo que tem muita pergunta pra responder. Então, bora! O Johnny Nintendista pergunta, olá Isui, olá Johnny, tudo bem? Tudo bem. Queria saber se as revistas que tinham aqui nos anos 90 também existiam aí no Japão. E quais existiam e qual ainda continua sendo publicada. Abraço, irmão. Abraço pra você também. Bom, as revistas que existiam aí no Brasil, Ação Game, Super Game Power, Gamers, Videogame, eram brasileiras. E só existiam aí no Brasil. Aqui no Japão, nos anos 90, as principais eram a Famitsu, a Playstation e a Bip Magazine. Revistas que existem e são publicadas até hoje. As revistas são ou eram recheadas de truques, códigos e dicas ou os japoneses não curtem muito isso? As mais antigas tinham mais truques e dicas. Eu percebo que as mais atuais se preocupam muito em não dar spoiler do jogo. Se focando mais em entrevistas com os desenvolvedores, explicando o universo do jogo, a história dos personagens. Claro que tem publicações que são mega detonados. Verdadeiros livros. Mas essas são publicações especiais. E exemplos não faltam. Tem essa do The King of Fighters 94. Olha o tanto de coisa que tem nessa revista. Inclusive, ó, o mega poster. E é da época, hein? Inclusive, eu não sei se vai dar pra ver, mas aqui tá escrito Making Of. Grande parte do vídeo que eu fiz de The King of Fighters 94 eu tirei daqui, ó. O do The King of Fighters 95 é até mais grosso. Olha aqui, ó. Ele é um monte de coisa. Dao Stalker, Samurai Spirits. Esse aqui é bem recente. É dos 30 anos de Street Fighter 2. É bem completo. Tem uma timeline da Capcom. Todas as versões de Street Fighter 2. Inclusive, aqui, ó. A da Tectoy. A da Tectoy não tá nem só ali. Tem uma história completa dela aqui, ó. E não sei se vai dar pra ver aqui, mas olha só. Mario Fighter 3. Até hacks eles colocaram. Do Final Fantasy VII original. Do Final Fantasy VII Remake. Olha a grossura disso. Se tacar em alguém, mata. Onimusha. Esse eu ainda nem abri. Resident Evil 4. GTA. Demon's Souls. Super Mario Bros. Wii. Tem até de Smash Bros. E de Zelda. Nem se fala, hein. E te falo que isso são só exemplos. Porque praticamente todo jogo que é lançado sai um livro desse. William Ricardo pergunta. Isso. Diferente do Brasil, ainda existem revistas de videogame sendo lançadas atualmente no Japão? Sim, existem várias revistas de videogame sendo lançadas atualmente no Japão. A única semanal é a Famitsu. Que toda quinta-feira é lançada. Aqui na minha cidade, eu recebo a versão impressa apenas na sexta-feira. E ela tem em média 150 páginas. A Nintendo Dream com média de 100 páginas. E a Playstation, com média de 180 páginas, são mensais. Tem revistas sazionais. Que são lançadas apenas quando acontece algum lançamento. Como a Bip, que lançou a revista de 30 anos do Mega Drive. E do Mega Drive Mini. Sem falar na Mock. Que não é uma revista de videogame, mas sim de cultura pop em geral. E que vira e mexe, ela lança algo de videogame. Esse aqui é de Tokusatsu. Fora os mini-livros que eu mostrei pra vocês na questão anterior. E já que a gente tá falando disso, tem dois mega-livros gigantes que eu tô querendo pegar. Que atualmente estão nas lojas. Um é sobre The King of Fighters 98. E o outro é do Street Fighter. Que se chama Street Fighter do 0 ao 6. Que não são exatamente livros. E são artes conceituais originais. Lá da época. Então pra você ver. Quem é fã de videogame, tem muita coisa por aqui. Eric Smike. Brother Sui. Vai aí minha pergunta. Quais os jogos que as revistas japonesas dão mais destaque? É claro que os grandes lançamentos mundiais sempre recebem um destaque maior. Caso de Resident Evil 4 Remake. E do mais recente, Zelda Tears of the Kingdom. Mas sério. A sessão de videogames de uma livraria tem todo tipo de conteúdo. Jogos de paquera. Jogo de corrida de cavalo. De majongue. Estratégia. FPS. RPG. Vira e mexe eu vejo na capa da Famitsu personagens de jogo que eu nem faço ideia quem são. E eu acabei de mostrar essas duas revistas e vão falar assim depois. Ah, esse personagem tal é famosão. Isso você não conhece? Não. Não conheço. Então é difícil dizer o que tem mais destaque. Pois realmente por aqui, se você gosta de um determinado conteúdo, vai ter uma vasta opção de modos de curtir essa obra. Seja audiovisual ou em papel. Agora, três perguntas que são meio parecidas. Rafael F. Silva. Quanto custa em média essas revistas? O Romário Bizerra pergunta. Que tipo de matéria elas costumam trazer? Previews, reviews, notas de games, dicas, guias, databases, detonados, chips, sessão de e-mails dos leitores. Tudo isso que citei era bem comum nas revistas de games brasileira. Eu adorava. Heitor Games. Se elas ainda tem detonados dos jogos. Se elas são exclusivamente revistas ou também tem canais em plataformas de vídeo para complementar as informações. Se as notícias delas são confiáveis ou se são rumores que não se concretizam. O preço convertido em reais. Se existe versões em outras línguas tipo português BR. Se existe alguma revista famosa que bateu recorde de venda. O meu amigo Dinho do canal Mais Xbox também quer saber. Eles têm algum tipo de detonado igual que tinham aqui no Brasil? As revistas custam em média de 4 a 8 dólares. Essas revistas têm previews, notas, dicas, guias, etc. Tudo que era comum nas revistas brasileiras. Aliás, meio que essas revistas tinham a mesma fórmula de sucesso no mundo todo. E eu saiba, nenhuma dessas revistas tem uma versão em outra língua oficial. Em relação às notícias, eu percebo algo. No site, a Famitsu cita alguns rumores. Algo que todo mundo está dizendo por aí. Afinal, tem que sair notícia sempre. Agora, a revista, eu vejo sempre algo mais concreto. Só com informações oficiais. Até porque as grandes franquias são produzidas aqui. E é de interesse dos desenvolvedores divulgar as notícias e seus jogos. Em relação aos detonados, eu já mostrei que tem revistas específicas. Que são verdadeiras enciclopédias do game e do seu universo. E esse sim, dá pra chamar de mega detonado, né? Em relação a recordes de venda, tem uma outra questão falando sobre isso. Mas eu posso te afirmar que os números de venda são sempre parecidos. Mas você vai entender na questão quando ela chegar. Lucas Costa. Nem sabia que isso era vendido. Muito menos no Japão. Tem muito a procura delas por aí ainda. A Famitsu tem uma tiragem fixa de suas revistas. Que é 500 mil cópias. Por isso, se você quiser mesmo a edição física, tem que correr. Muitas vezes, no mesmo dia, só resta duas ou três cópias na livraria que eu vou. A Nintendo Dream e a Playstation tem uma tiragem que varia conforme o jogo de capa. Então, não tem números exatos. Agora, dá pra você entender o recorde de vendas, né? Como todas as revistas têm o mesmo número de cópias. Então, não tem uma revista Famitsu que vende mais. Todas vendem o mesmo número. 500 mil cópias. E a Nintendo Dream e a Playstation, mesmo a gente não tendo números oficiais. Elas giram na casa dos 50 a 100 mil cópias. Então, é bem abaixo da Famitsu. Alexandre Gomes pergunta. Qual a revista mais antiga em atividade no Japão? Que ainda está sendo publicada, sem dúvida, é a Famitsu. Que é de 1986. Mas existia outra revista antes da Famitsu. A Famicom Magazine, que é de 1985. E a Bip, que eu já mostrei aqui pra você, que é de 1984. Só que uma não é mais publicada, que é o caso da Famitsu Magazine. E a outra, que é a Bip. Não é só exclusiva de games. E também não é publicada constantemente. São mais revistas especiais. MJ Filho. Quando elas vão migrar pro digital? Todas as revistas que eu mostrei aqui, tem suas versões digitais. Inclusive, quem é Amazon Prime, como eu, tem essas edições de graça. E pode ler pelo aplicativo do Kindle. As versões digitais custam o mesmo valor das físicas. Com a vantagem que você pode pegar uma edição antiga e ler normalmente. O caso é que o japonês realmente gosta de ler a revista em papel. E vou te falar que eu também. Apesar que muitas vezes, eu baixo pra ler a versão digital. E só compro a física, se valer mesmo a pena. Ou se tiver algo que me interessa muito. Novamente, duas perguntas meio parecidas. Perguntando especificamente da revista Famitsu. O Pedroca, que vou te informar, é roteirista do Coelho no Japão. E já trabalhou comigo em alguns vídeos aqui do canal. Principalmente conteúdo de Nintendo, ele é fera. Ele perguntou, qual a edição número 1 da Famitsu? E o Peter Machado pergunta, por que a Famitsu é sempre citada? A Famitsu não foi a primeira revista de videogames do Japão. Como eu falei na questão anterior. Já existia a Bip, que é de 1984. E a Famicom Magazine, que é de 1985. Essas duas, inclusive, do mesmo grupo editorial. Mas a Famitsu ficou conhecida por realmente ter contato com os desenvolvedores. E ter críticos que realmente conheciam o jogo que analisavam. A Famitsu nasceu como uma coluna da revista de informática Login. E o nome da coluna se chamava Famicom Tsujim. Dá pra traduzir de várias formas. Mas creio que a mais usada é a especialista em Famicom. Famicom, esse videogame aqui da Nintendo. E a revista foi lançada em 6 de junho de 1986. Exatamente com o nome Famicom Tsujim. Em 1991, a revista se dividiu em dois. A Shukan Famicom Tsujim, que era semanal. E a Gekan Famicom Tsujim, que era mensal. Só em 1995 que o nome Famitsu foi usado. Mas isso é só a ponta do iceberg. Um dia eu faço um vídeo da história da Famitsu. Se você quiser que eu faça, fala aí nos comentários. Michael Silveira Tebaldi. Tudo bem, Sui? Tudo bem, Michael. Gostaria de saber se as revistas daí, nos dias de hoje, têm uma sessão de comunicação com os leitores. Como as antigas sessões de carta. Obrigado. Tem sim, e geralmente fica no final da revista. Mas não são todas as edições que tem, não. Mas duas perguntas com o mesmo tema. Warlock. Quais os itens próprios ou produtos promocionais de soft houses que vinham nessas revistas? E o pequeno Pedrones? Existia estilo CD Express? Igual no Brasil? CD Express, você tá ligado, né? É aquelas revistas que vinham com um CD, que geralmente vinha demos e até jogos completos algumas vezes. Vocês viram que nas revistas antigas tinha pôster, né? Eu até te mostrei o pôster do The King of Fighters 94. Mas tinha muita curiosidade. Essa revista Playstation Remix aqui, é da época do desenvolvimento de Resident Evil 2. E ela tem uma capa dura no meio que vem com um CD. Não sei se vai dar pra você ver, mas eu vou colocar mais perto aqui, ó. Tá vendo? Resident Evil 2. Opa, vou colocar aqui, ó. Bem no centro. Resident Evil 2. Esse é aquele vídeo da Elsa Walker que ficou famosão. A primeira vez que se viu esse vídeo, foi tirado desse CD. Que massa, né? E o mais interessante, ele ainda tá aqui na revista. Essa aqui é outra revista Playstation. E eu não sei se você lembra, mas comigo isso aconteceu. Quando a gente foi comprar Resident Evil 2, que a galera da barraquinha vendia. Eu comprei essa demo. E essa demo também veio numa revista dessa aqui. Porque se você ver, tem o Movie, mas também tem o Try to Play, que é o demo. Interessante demais, né? Saber de onde que vem essas coisas que a gente era tão acostumado a ver aí no Brasil. E não fazia ideia de onde que tinham tirado. As atuais sempre vem com pôster, chaveiro, CD. Afinal, é um mimo das desenvolvedoras com seu público que somos nós. O Gabriel pergunta. A SEGA tinha sua própria revista? A SEGA tinha e tem a sua revista até hoje. A Mega Drive Fan. Só que como eu falei, ela não é publicada a todo instante. Só quando tem algum evento importante. A Bip Magazine, apesar de não ser uma revista de videogames, ela também é bem focada em SEGA. Por isso sai muita coisa dela. E oficial da SEGA, sabe? Com informações exclusivas e entrevistas com os responsáveis. O Ricardo Nascimento pergunta. Quantas revistas ainda são especializadas, Isui? Elas vêm com brindes, chaveiros, pôsteres, código para download, etc. Bom, essas duas perguntas eu já respondi. Mas tem uma outra pergunta que não respondi, que está aqui embaixo. Se elas têm assinatura. Olha só que interessante. Tinha uma questão anterior perguntando se vinha códigos para downloads nas revistas. Eu fui responder uma pergunta e acabei achando outra coisa. Aqui tem um cartãozinho que está escrito DLC. Que é do Granblue Fantasy. E atrás dela tem um código. Esse código é realmente para você usar no jogo. Olha que coisa. Mas o que eu queria mostrar era isso aqui. Isso aqui é um cartão resposta que você preenche com seus dados. E você pode fazer a assinatura da Famitsu. E receber no conforto do seu lado. Claro que se você morar aqui no Japão. Por hoje está bom, né? Foi bastante já pelo tempo que eu estou vendo aqui. Novamente eu queria agradecer a você por sempre participar em peso das minhas postagens. E desculpe eu não consegui responder a sua questão. Mas fica ligado que eu vou começar a fazer perguntas mais temáticas. Como essa aqui. Que foi sobre revistas de videogame. Assim o vídeo de perguntas fica mais legal. Tendo somente um assunto. E se você quiser ganhar um coração meu. Me ajuda aí. Me diz qual tema você quer que seja a próxima postagem que eu fizer. Para um vídeo de perguntas e respostas. E também me diz aí o que você achou dessas revistas de videogame aqui do Japão. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Arroba Vitor Isui.